Gente, estou aqui replantando as pontinhas Esse cacto aqui, estava dentro dessa vasilha Estava esse, esse aqui e essa plantinha ali Como tinha essas vasilhinhas perdidas no quintal Aí eu separei, olha que lindo Bonito, né? Essa aqui também está linda, olha Não sei que planta é essa, se é suculenta, não sei Esse outro aqui também, muito lindo Ele estava dentro dessa vasilha também Estava três ou quatro juntos Olha que lindo Aquela ali que eu já tinha replantado Essa aqui eu replantei hoje também É um cacto bem pequenininho Essa aqui eu já tinha, vou colocar mais terra Essa aqui também está bem bonita Olha como é que está brotando aqui Minha zunha está cheia de terra E essa daqui, galera Eu vou colocar mais terra também Ela está enorme Só que eu tenho que arrumar uma madeira Porque eu estava olhando Eles falam que é bom você colocar uma madeira assim Que ela fica suspensa Que essa planta aqui É tipo assim, trepadeira de árvores, né? Ela fica debaixo das árvores Aí eu vou colocar a madeira Porque ela fica descendo muito Aí diz que quando você coloca Ela cresce mais E é isso Vou acabar de encher aqui Para mim, está botando lá para dentro de novo Olha que lindo, gente Esse brotinho Lindo, né? A caçadora está ali, olha Olha como é que o dia hoje está maravilhoso, gente Está um ventinho gostoso Olha, já deitou Está um ventinho gostoso Não está aquele solão quente Está maravilhoso Ai, quase que minha célula cai Deixa eu terminar aqui Tchau, tchau Olha aí, gente Coloquei a terra Mas só tinha um restinho, né? Como eu usei para replantar as outras plantinhas Aí sobrou pouco E essa vasilha aqui, olha Deu bastante terra, tá? Tirar essa folhinha aqui Ela está tão amarelinha Mas eu creio que essa plantinha vai brotar de novo Gente, eu acho essa aqui coisa mais linda Esse capto, olha Lindo, lindo, lindo Esse aqui também, olha Coisa mais linda Só que vocês olharem aqui Minha mão, olha Está cheio de pelo Disse aqui, olha Espinho, né? Machuca Aqui tem outra Aqui dentro, olha Está cheio de brotinha E para essa pontinha aqui Não deu para encher mais Eu vou ter que comprar Olha aí, está vendo? Caiu Aí você pega essas coisinhas aqui Se esbrotinha e joga Eles nascem de novo Mas é isso, gente Mel agora está tomando um sol, né? Porque ela está com frio, né, Mel? Está com frio, vovó? Vovó Não dá nem confiança Quando não precisa de mim Eles são desse jeito Olha que céu maravilhoso, galera Um bom dia Dia abençoado para nós todos Se Deus quiser Gente, aqui tem mais plantinhas Essa aqui não é uma planta de verdade, né? Isso aqui é um fuchico Olha, é feito de tecido Mas é lindo, está vendo? Aí deixa assim para enfeitar também Aqui é um bambuzinho Pé de bambu Que estava numa vasilhinha bem menor Do que essa daqui Como eu tinha comprado Bastante vasinho desse aqui Aí eu achei esse aqui também perdido Que estava lá fora Aí eu peguei e replantei também Aí vai crescer melhor Porque a raiz Com a outra vasilheira pequena Já estava toda para fora A rainha das plantas Gente, eu estava achando Que era tarde Acordei cedo Acordei era Seis horas Seis horas Olha a hora agora Oito horas da manhã Ela foi ali comprar pão para a gente Para tomar um cafezinho Aí gente Coloquei a plantinha aqui de novo Coloquei a outra aqui Deixa eu virar aqui Essa planta O único lugar que ela gosta de ficar Que eu já percebi É aqui em cima Qualquer outro local que eu coloco Ela começa a ficar amarelada Não tem jeito Que ela gosta só de iluminação A porta batendo Essa outra aqui gente Que eu plantei Ela já está dando uma diferença Está ficando mais verdinha Ela vai pegar O problema dela Era a terra mesmo Aqui ó Já fiz umas coisinhas hoje Coloquei as xícaras Essas xícaras aqui Estavam aqui nesse armário né Estavam penduradinhas aqui Só que aqui Ela ficou até mais firme Aí eu tirei de lá Para me colocar uma plantinha né Que eu estou a louca das plantas Aí coloquei outras xícaras aqui Já lavei vasilha também Só tinha um pouquinho Pia limpinha Olha como é que ficou bonitinho gente Já organizei aqui hoje também Dentro desse armário aqui ó Estava uma bagunça Espalhada Aí tinha essa caixinha aqui sobrando Aí acabei colocando as coisas aqui dentro Que aí não fica aquele bagunção né Aqui Esse vidrinho de pimenta Estava com açúcar Só que Acabou entrando formiga Então para açúcar não serve Aí coloquei a pimenta Porque o meu vidrinho de pimenta também Não estava prestando Aí coloquei outra plantinha aqui Né Para dar uma enfeitadinha Aqui eu deixei esse alho Que eu vou fazer molho de alho Nossa o alho está caro tá Eu vi a propaganda lá no Carrefour Que está 15 reais a promoção Como eu vou ter que ir lá amanhã Vou lá na farmácia Cidadã Aí se tiver o mesmo preço Aí já vou trazer um quilo né Que alho sempre é bom Eu gosto Tempero que eu mais uso é alho Não uso esses temperos Sazon essas coisas Gente que dia lindo Céu azul Muito bonito Ó Aqui não dá para varrer Cheio de folha Mas está muito bonito Está fresquinho 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 Agora O que eu vou fazer Vou comer um pãozinho com ovo Que ano Chegou agora Aqui ó Vamos tomar café gente Está na hora Olha aqui ó Nem mostrei Mas coloquei uma plantinha aqui também Estou ficando a doida das plantas É para dar vida na casa né gente Dar vida Coloque só um pouquinho de manteiga Essa frigideira Está horrível Preciso comprar outra né Eu não vou nem colocar só Porque eu vou colocar uma fatia De queijo aqui por cima Já quebrou Mas vai se quebrar de qualquer jeito né galera Vou colocar uma fatia de queijo Ficou uma delícia Comer é bom demais né gente Vamos lá e olha gente que maravilha fica muito bom bota uma fatia de presunto também mas aí já é demais né quem gosta de um pãozinho francês aí e é bom demais e olha gente que delícia é tão servido cafezinho da manhã maravilhoso abençoado por deus e agora é só degustar né e agora pegar um cafezito vamos gente cafezinho se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal e aí se inscreva no canal se inscreva no canal adeus e fui galera um bom dia para vocês